O mundo da moda é fascinante, está sempre em constante evolução. Cada ano surge novidades e tendência que nos deixa ansiosas para atualizar nosso guarda-roupa, não é mesmo? Nesse vídeo vou mostrar para vocês alguns desses modelos que são versátiles, elegantes e práticas. Prepare-se para conhecer os modelos que estão em alta agora em 2023. Hoje trouxe para vocês conhecerem mais uma coleção lindíssima desse fascinante mundo da moda. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar o que achou do vídeo e me siga no Instagram. Link da loja e do Instagram na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar o que achou do vídeo e se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar o vídeo e se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar o vídeo e se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, comentar o vídeo e se inscrever no canal. E se inscrever no canal, compartilhar, comentar o vídeo e se inscrever no canal. E se inscrever no canal, compartilhar, comentar o vídeo e se inscrever no canal.